Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma questão de raciocínio lógico. Se barco é uma cobra, 1, 2, 3, 4, 5 é? Aqui temos essas opções. E aí, pessoal, já conseguem visualizar aqui a resposta? Vamos fazer o seguinte, vou deixar 10 segundos para você resolver essa questão, pausa o vídeo também, e aí você coloca aqui embaixo nos comentários a sua resposta, fechou? Então, vou deixar 10 segundos aí para vocês. Fechou? Conseguiu deixar sua resposta nos comentários? Bacana então, pessoal. Voltamos aqui. Muita atenção aí nesse raciocínio, olha só. Se barco é uma cobra, então, 1, 2, 3, 4, 5 é? Temos aqui, então, barco, ok? Temos aqui cobra, e temos que descobrir aqui, aqui, esse número, tá? Então, podemos observar o seguinte, tá? O barco, então, ele é este número aqui, ok? Então, já podemos colocar aqui em cima, 1, o A é 2, o R é 3, C é 4, O é 5. Olha só, interessante, né? Então, barco tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá? Contamos os 5. Cobra, mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que a gente tem que fazer agora? É bem simples, ó. Pense comigo. O B aqui vale 1, o A vale 2, o R vale 3, o C vale 4 e o O vale 5. Agora, então, nós apenas precisamos colocar os valores correspondentes a cada letra aqui no cobra. Aí, o que acontece? A gente já chega em uma solução de resposta aqui. Então, vamos lá? Então, o C é 4, o O é 5, o B é 1, o R é 3 e o A é 2. Olha só o interessante, pessoal. Cobra, 4, 5, 1, 3, 2. Temos opção de resposta para essa aqui? Aqui a letra A, 4, 5, 1, 3, 2. Tá bom? Então, esse número aqui, que é o barco, né? A resposta é este aqui, que é a resposta de cobra. Fechou? Então, quem colocou aqui resposta A, o gabarito aí, está ok para essa questão. E aí, você fez dessa maneira também? Chegou a esse resultado? Comenta aqui embaixo. Eu acertei. Para a gente saber que você chegou ao final do vídeo aí e também conseguiu responder aí essa questão. Fechou, pessoal? Ficamos por aqui. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, um canal novo. A gente está postando vídeos todos os dias aí para ajudar vocês com matemática, nas dificuldades aí de matemática. Questões de raciocínio lógico e matemática básica. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.